Olá pessoal de Criciúma, se você está procurando qualidade de vida, vá procurar a Via Corpo. Lá você tem uma gama de exercícios, de atividades e de serviços que possam estar de acordo com a sua necessidade. Além, claro, de encontrar a metodologia Gustavo Borges dentro dessa unidade que é a nossa parceira aí na cidade de Criciúma. Ok? Um abraço a todos!